Música Uma sessão solene proposta pelo deputado estadual Gabriel Ribeiro foi realizada na noite desta segunda-feira, 19 de março, no Salão Branco do Clube Cacitira, em Lages. Presidida pelo próprio deputado Lajiano e representante da região serrana na Assembleia Legislativa, a sessão teve como objetivo homenagear aos 20 anos do ProERD em Santa Catarina. Uma referência para Santa Catarina, para o Brasil, o ProERD é um programa que atinge diretamente as escolas catarinenses, as famílias, ele alerta as crianças e os jovens sobre os riscos da droga. Então nós estamos fazendo uma homenagem aqui, na terra onde nasceu o ProERD, com toda a estrutura da Assembleia Legislativa, para fazer esse reconhecimento ao que representa hoje para Santa Catarina o ProERD. O deputado Gabriel Ribeiro foi muito feliz em fazer esta homenagem, especialmente por ela acontecer aqui em Lages, que é da Assembleia Legislativa, pelos 20 anos do ProERD, homenageando a polícia militar, pelos relevantes serviços prestados à juventude, aos jovens, e por um trabalho que vem dando resultado. Olha, esse é um projeto exitoso, Santa Catarina deve muito a esse projeto, Lages foi o berço onde foi lançado, e hoje parabenizar a nossa Assembleia, deputado Gabriel, por essa iniciativa, de você perenizar, fazer com que a sociedade exatamente dê o valor que esse projeto tem. Eu sempre tenho falado que, com certeza, o estado de qualidade que Santa Catarina tem, tem muito a ver pelos cidadãos de bem que o ProERD criou nessas últimas duas décadas. Foram entregues placas e certificados às instituições apoiadoras, incentivadores e ao 6º Batalhão da PM, pioneira na criação e que, de forma brilhante, conduz o projeto em todo o estado. É uma noite de alegria e satisfação para a Polícia Militar, uma indicação do deputado Gabriel Ribeiro, ao qual agradecemos, é uma forma da Assembleia Legislativa catarinense reconhecer a importância do ProERD para toda a Santa Catarina nesses 20 anos de trabalho. Isso é um momento único, um momento especial não só para a Polícia Militar de Santa Catarina, mas também para o povo catarinense. E não é por nada que nós somos um dos estados menos violentos do país e também somos referência em matéria de ProERD para as Polícias Militárias do Brasil.